Pessoal, como vocês sabem, a gente trabalha com conteúdo programado, certo? Então esses daqui, eu vou explicar basicamente pra vocês, são os vídeos que iam entrar agora às 19h, 19h30, 20h, 20h30, 21h, 22h, 21h30. Como vocês podem ver aqui, aqui ele vai entrar o mesmo, Instagram e Facebook. Aqui também, Instagram e Face. Aqui também, Instagram e Face. Aqui a gente já tirou, o daqui das 19h30, 20h, 20h30, e vamos tirar todos que vão entrar no Instagram. Por quê, pessoal? A gente não sabe qual o motivo que é, mas toda a programação de conteúdo que a gente tá colocando pra entrar pra vocês aqui, normalmente, conteúdo bacana, normal, já entra com algum tipo de problema que a gente não tá sabendo identificar o porquê dessa história toda. E eu acho que, infelizmente, talvez em dezembro a gente vai dar até uma segurada nas postagens do Instagram aqui, pra até identificar o erro.